30 anos de lutas e glórias aqui no Rio Lutas, glórias e vitórias Pessoas, oi David Aí eu falo, oi Aí, ué Você não é gago? Quando eu falecer, eu vou de foguete pro céu Eu sou um gay sapatão Eu sou um gay macho demais David Brasil, Francisco David dos Santos Promoter, radialista, repórter, ator Um acontecimento O David é um acontecimento, né? Isso acontece em todas as áreas É, meu amor Olha que eu sou assim Só que chamou Eu vou De moambeiro também Olha, a gente tem umas coisas pra vender Me dá o que eu tento E por aí vai, sabe? E sempre foi assim? Sempre, sempre foi uma pessoa muito, só Que muito comunicativa Só E muito dada Mesmo eu gaguinha Mas, mas eu esquecia Entendeu lá da gagueira E ia como se fosse uma Ledonada, entendeu? Com uma discussão, com uma voz fluente O David, hoje eu tava lendo sobre ele E eu me diverti muito Porque assim Você foi garçom Num restaurante natural Ipanema Fui caro Quatro dias Fui caro Em quatro dias Ele já era um sucesso Já Todo mundo já te conhecia Já Você me conhecia É bom assim Mas eu lembro Que foi Olha, o meu primeiro Emprego aqui No Rio Eu morava em um sobrado lá em Botafogo Era um quarto desse tamanho Assim, com duas caminhas Que uma aqui Aqui a outra Com um senhor Bem assim, com um senhor Bem assim, velhinho Comprar Aí é pra comprar Aí é pra comprar Aí não é pra ficar Não Eu falei Ah tá Desculpa Aí eu só Que sai Assim Aí eu vi No chão Um Classificado Aí eu vi Vaga para balconista Aí Aí eu vi À tarde No outro dia De manhã Minha filha Um só Da gota serena Eu já fui Bem arrumadinho Bem paraipinha Pus Uma calça Preta De vinho Que assim Bem passadinha Pus Uma camisa De Um De Brilho Entendeu Era Era Um amarelo É ovo Setim 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 Porque eu amava Entender o setim Porque era bem brilhosa Eu pus aquela camisa Eu cheguei na fila O menino Só vinha E Voltava E todo mundo Assim Só assim Me olhando Eu bem Magra Só Tinha só Cabeço Só cabelo Aí eu fui lá Para essa entrevista Aí eu Veio o gerente Entendeu Viu Que eu era Meio gaguinho Meio pintosinha Aí ele Foi Ele falou Olha Você é Davi Ou David Aí eu falei David Aí ele foi Olha Eu vou te colocar No caixa Aí eu falei Não, não, não Eu não sei Eu mexer com Dinheiro Eu não sei Eu mexer em caixa Eu vim para O balcão Para dar Só o sanduíche Lá no balcão Aí ele disse Não Eu vou te dar É uma semana Se não passar Aí eu te ponho lá Mas eu senti Uma confiança Você Tu vai ser caixa Meu amor No terceiro dia Eu já E aí E pronto Aí eu fiquei lá Anos Aí depois eu fui para outro Também De casa Fiquei os dois Você ficava em dois Empresos Fiquei meu amor Aí olha Hoje tem gente Que Que vem lá Da Paraíba Lá Do Lá Do Assim Nordete Só Quer trabalhar Em um Eu não Quer Entender Andar de Busão Eu assim Ainda conheço Uns que assim Eu faço Uma Gente Mas eu Morei Oito anos Em Assim Em um quartinho De empregada Na Siqueira Campos Em Copacabana Andando de Busão Dois empregos Lá de caixa Aí vem As pessoas E acham que foi Fácil Que é assim Agora você tem apartamento Tem esse Maranabarra Não sei o que Uma moção Aí todo mundo acha Que foi assim São 30 anos De lutas E glórias Aqui no Rio Lutas Glórias E vitórias Mas olha E quando é que você vira Promoter Porque lá no Nordeste Você nasceu no Recife Mas foi para Paraíba Isso Menino ainda Bem menininha Menininha Cabelão aqui De promessa Cabelão de promessa E você já Já era assim Assim digamos Menininha Não Eu sempre fui Mas Mas Você era mais discreto Um pouco Não Era Tinha Uma fase Que As semanas Eu estava Tão Olha aqui Menininha Que quase Virei travesti Menino Eu fui assim Só Que trabalhar Num Num Era uma empresa Sombrais De café De assim Farinha de milho E E lá Tinha um gay Já de idade Que era O Edmilson Ele era um gay Já bem velho Mas assim Maravilhoso Aquelas Bicha velha Animada Feliz E ele Assim adorava E assim Mas ele tinha Vários Só Que gays Que moravam Com ele Na casa dele Aí umas Ele dava assim Remédio Pra Pra Ver a trava Aí ele Me Achava Muito Bonitinho Aí Ele Assim Ele Queria Que eu Tomasse Posta Fem Que Eu lembro Até hoje Desse nome Porque ele 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 Ficava Tanto Tome Posta Fem Que O seu Peitinho Vai Crescer A sua A sua Bundinha A minha A minha Bunda Sempre Foi Sofrer Daquela Coisa Mais Pequenininha Aí Ele Queria Que eu Fosse Se morar Com ele Ou seja Que eu Virasse Entendeu Uma Travinha Pra Morar Com ele Essas Coisa Mas Aí Eu Fui Firme E Não Foi Mas Eu Quase Eu Virei Mas Eu Era Bem Muito Pintosinha Já Isso Te rendia Algum Preconceito Alguma Deboche No Colégio Coisa Assim Chamado Bullying Hoje Bullying Olha Só Que Pelo Fato De Eu De Eu Sempre Ser Muito Estorrestido Feliz Eles Vinham Às Vezes Com Assim Só Piadinha Eu Já Ia Com Outra Eu Já Brincava Eu Sempre Fui Assim Sem Briga Sem Polêmica Eu Gosto Disso Aí Eu Tenho Um Que É Aí Eu Tenho Um Assim Só Que Mais O João Luiz Ele Brigava Com Os Meninos Que Assim Minhas Cinas Chamavam De Frango Isso É Um Frango Aí O Meu irmão Não Deixa João E João Sempre Se Defendeu Então Sempre E João Mora Lá Na Paraíba Tem Agora Tá Com Na criação É de Bode Tá Se Metido Com Política Uma Confusão João Luiz E Você Vai Lá Ver João Luiz Tem Sobrinho Meu amor Eu Tenho Oito Sobrinhos Eu Menino Eu Trouxe Aqui Agora Para Para O Rio Graças a Deus Eu Consegui Só Que Comprar Dois Apartamentos Um Em Curicica Um No tanque Eu Trouxe Duas Irmãs Para Cá Uma Com Duas Filhas E Uma Com Marido E Um Casal Aí Eu Trouxe Para Cá Aí Eu Estou Cada Um Moro Num Abasamento Céu Isso Olha Eu Comprei Eu Olha Eu Só Que Comprei Eu Tipo Fiz Uma Mudança Pintei Tudo Do A Pano De Chão Eu Pus Tudo Neles Entendeu Só Que Nos Dois Só Imóveis Net É Negócio De Wi-Fi Tudo Só Nos Dois Elas Só Vieram Com Corpo E Alma Com Tudo Pronto Já Entrado Já Legal Bacana Você Ralou Pra Caramba Mas Falei Aí Eu Dei Um Assim Pra Sinem Dei Um Pra Cada Uma Mais Antes Dei Um Pra Tereza Que Assim Ela Trabalha Só Que Comigo Há Mais Pra São Gonçalo Aí Teve Aquele Temporal Danado Que Tava Entendeu Deu Acabando É Com Tudo E Ela Pra Chegar Na Barra Era Sofrimento E Muito Longe Aí Ela Lá Minha Aquela Chuva Com Morro Caindo Aí Eu Falei Ô Tereza Você Veja Um Apartamento Que Eu Vou Te Dar De Presente Mentira Vou Aí Ela Escolheu Lá Em Acima Madureira Um Apagamento Ótimo Grande Eu Também Dei Para Tereza Men 100 Menino Mas Você Conseguiu Fazer Um Dinheirinho Já Fiz Graças Olha Só Tem S mil Pois É o seguinte Só O Que Eu E Com Eu Eu Assim Economizo Com Assim Bebida Que Eu Não Bebo E Só Que É Caro E Eu Vejo Aí Entendeu Um As Pessoas Se Lascando Que Vai Para Noite Só Que Se A Cara Gasta E Eu 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 Não Bebo Eu Não Me Drogo E Balada Só Trabalho Então Só O Que Eu Economizei Em Trinta Anos Com Bebida Não Bebendo Não Me Drogando E Não Indo Para Farra Deu Para Você Já Deu Para Amém Senhor Amém Senhor E você Como é que você vira promoter? Você começa a conhecer as pessoas nesses empregos de caixa e coisas assim? Ou você arranjou emprego de promoter? Não Não Aí eu Aí eu estava no assinatural Aí Aí eu fui Olha Eu arrumei O O Segundo Emprego Em um Em um restaurante Que era muito famoso no Na década de 90 80 No baixo Leblon Que era o Búfalo Gril Lembra? Lembra? Búfalo Gril Ali nasce esquina Aí lá E olha Eu fui ser caixa E lá Iam todos os atores Só Que na época É a Era a Cláudia Raia Era o Paulo Biratã Era o Frota Era o Fábio Assunção Todos Dos iam lá Aí lá Eu era caixa Aí Eu lembro que não tinha Só Que não Existia É Celular Nem em projeto Então Aí Aí Menina A Cláudia Raia Ia lá Para o caixa Oi Oi Eu posso usar o telefone Eu claro Aí a Cláudia Raia Eu sempre fui louco Por ela Porque Ela é um caixazinho Um lascado Francisco E ela sempre foi Muito carinhosa Comigo Muito Entendeu? Especial É Eu tenho A Cláudia Como uma referência Assim Porque Ela sempre me Me assim Tratou bem Aí eu de lá Eu só o que tive Fiquei lá Eu sempre Muito Muito dada Muito assim Não entendeu Ajudar Se assim Se faltava alguém Eu Eu ajudava Com o Com o Pão de queijo Só Levando Aquelas coisas Sim Você vinha das mesas Isso Eu não tenho Um momento ruim Para você não É Aí Um dia Veio Ficou conhecendo todo mundo É Aí Um dia Só Só Que a moça Da Da Portaria Faltou A recepcionista Aí Vieram para mim Aí Só que Falou Assim O Seu Gaincha Ó David Você vai Ficar lá Na porta Mas Viado Viado Pelo amor De Deus Você só vai Abrir a porta Oi Boa noite Abriu a porta Tchau Obrigado Oi Boa noite Tchau Tchau Obrigado Sem trelelê Porque ele via Que eu era muito Dada É Aí o menino Aí Aí o menino Eu sei que Eu tipo Eu beijei Ui Tá boa Dona Leda Tudo bem Olha Lá Assim Tá cheio Mas A senhora Se sente Aqui Que Eu só vou Só ver A sua ficha Eu dava Entender Só Que o seu número Aí Quer Quer um pão Quer uma cóca Alguma coisa Alguma coisa Assim Foi Aí Eu fiquei Dois Dias Aí Eu saí No terceiro Dia Que eu saí Os clientes Ué E É Cadê o Gaguinho Da portaria Cadê aquele Gaguinho Aí David Você vai ter Que ir Para o salão E para a portaria Aí começou Pronto Começou tudo Aí ali Entendeu Aí Lá Eu também É assim Lá Eu conheci É o ator Só Que Marcos Breda Ele era cliente Marcos Breda E Ele Isso Maravilhoso Ele ia Assim Fazer um gago No teatro Numa peça Do Flávio Marinho Maravilhoso Aí amor Ele pegou Aí a assessoria Dele Foi Falou Olha aqui Faz Laboratório Com o David Que é gago É veado Vai lá Aí pronto Aí eu fiz Aí disso Eles usaram Para a matéria Aí veio Veja Veio Época Veio Istoé A época Não Foi a Istoé Foi a Veja Foi o Jornal Globo Aí veio o Jô Soares Que foi o primeiro Programa de TV Que eu fui na minha vida Aí a entrevista Foi um sucesso Teve reprise Depois eu fui de novo Teve reprise Fiz um Comercial com o Pedro Bial Para o Banco Econômico Olha aí É Eu com o Bial Que era um gato Ele Ele era lá de fora Era repórter internacional Isso Aí era um assim Era um comercial Para mostrar Que assim O banco Tanto servia Para quem Era bem Na vida De voz De tudo Como para um lascado Sabe Aquela coisa assim Era por aí O lascado O lascado Sou eu Algumas pessoas Diziam que você Não era gado Ah Minha filha Até hoje Até hoje Menina Eu Não 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 Eu viagem muito Aí eu faço Eu bastante Só Que fotos Aí Vem assim As pessoas Oi David Aí eu falo Oi Ué Você não é gago Eu Oi Não Porque as pessoas Querem que é seu gago Já no Oi Já gagueje E a assim Gagueira Ela Ela não é assim Ela é uma coisa Que vai Que tem Dias que Que tu tá maravilhoso Tem dia que é um Que 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 Coco E vai por aí Mas só Tem pessoas Que acham que O gago Não oi Aí tem que Oi 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 Quando o Nelson Gonçalves Era gago E cantava É Então é muito diferente Depende muito Claro E quando você fica mais nervoso Você fica mais gago Quando você fica mais nervoso Tem isso Tem Tem Olha Dias que Eu Olha Sou a pior pessoa Pra Ligar Tipo Pra Pra Descartão de crédito Pra alguma coisa Pra eu cancelar Menino Eu sou Porque eu fico nervoso Suado É um Que 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 Cocó Menina Mulher Doutorado Senhor Eu não estou entendendo É que o É que o É que o Senhor Alô Senhor Eu não estou entendendo Não 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 Então Senhor Tu 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 Desligam Na minha cara Menino É um inferno Porque ser gago Não é fácil Não Não é Mas ao mesmo tempo Te rendeu várias oportunidades Várias Várias Treinou o Marcos Breda As pessoas também Que te conhecem Já se divertem um pouco É E você virou Relações do Porcão Exatamente Anos Mais de 20 anos Jogadores de futebol Todos Todos os artistas Todo mundo É Porque lá Eu já trabalhava já Dia cênia Promote lá no Búfalo Eu 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 Já era Um pouco Só Que conhecido Aí Eles me chamaram Porque o dono Me viu lá No jogo Ele entendeu Foi assim Com Minha cara Lá Lá Assim No Jô Também Foi Foi O que rendeu Olha meu Assim Prego Na rádio FM O dia que Eu tenho Entendeu Até hoje Eu tô lá Há quase só Que 20 anos Eu tô lá Você faz o que lá É o pagode do gago Tem o pagode do É outra coisa Isso O gago Que é Todas as Quarta noite Que são Duas horas Ao vivo Que é Por temporada Ai menino Ai menino É uma Confusão É tipo O Jorge Peligeiro Chegou Samba de primeira Entendeu Por aí Aí eu fui Mas aí eu tô lá De segunda A sexta Com Tipo fofocas Boas Do bem Só coisa boa Dias famosos Entendeu Só É assim Mas eu lembro Que quando o homem Me chamou O Mário Reis Só Na época Eu falava Meu amor Mas de jeito Eu gago Viado Eu Só Paraíba Com Esse meu Sotaque Eu Vou assim Eu Eu vou Falei sua rádio Não Não Quero Só Tava errado Vem aqui Só Pra fazer um piloto Ah não Só que Obrigado E assim Eu Nunca Eu vou É É Só Que Assim Só Que fala Mal De um Famoso Ou Olha De Ninguém Pois Isso Não é O meu Perfil E eu Posso Ver De uma Coisa Escrota De um Famoso Posso Ver Mas Eu Nunca Eu Vou Falar Não Então A gente Quer Do bem Vem Isso Aí Menino Eu Fui Menino Eu Fui Aí 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 Assim Ai Ótimo Pois É É F Emudia A Rádio Da Alegria Então Eles Queriam Uma Pessoa Alegre Pintosa Feliz E aí Coisa Rica Aí Tinha Uma Menina Comigo Que Trabalhava Era Era Adriana Rime A minha Só Que Companheira Mas Eu Não Decorava O nome Rime Mas Olha Era Um Era Um Inferno A minha Vida Com isso Aí Eu Fui Aí Aí Sim É Então Coisa Rica É Coisa Rica Você Soube Coisa Rica Aí Eu Fui Só Com Coisa Rica Coisa Rica E Ficou Coisa Rica E Pronto E Lá Lá Você Já Tô Lá Hoje Você Vai Várias Festas Viaja O Brasil Inteiro Você Faz presença Também Contratado Ai Posso Tanta Presença VIP Tão Bom Só que Tu chega Sabe Tudo Você é Bem Tratado As pessoas Querem Selfie Querem Beijar Então Ganha Para isso Ganha Para isso Isso Que é a melhor Pá Melhor Coisa E você Foi Paraíba Já Fazer Presença VIP Fui Não Eu Lá Paraíba Tu Sabe Que lá Na Paraíba É Assim É O lugar Que Assim Mas Eu Menos Trabalho Engraçado Paraíba Que horror Agora Agora Eu Em Fortaleza E Lá Eu Tô Sempre Quase Todo Mês Eu Faço Duas Presenças Em Assim Em Fortaleza Em Manaus Eu Estou E Agora Eu Estou Indo Muito Para Recife Eu Fui Agora Pela Primeira Vez Para O Galo Da Madrugada Para Fazer Presença No Camarote Eles Amaram Eu Já Voltei Mais Duas Vezes E Ainda Tem Mais Datas Agora Você Tem Quem Faça Uma Agenda Para Você Não Tu Olha Eu Não Tenho Nem Um Produtor Nem Agência Nem Empresário Tudo Sou Eu Com De Permuta Graças Ao Meu Instagram Quanto Pessoas Entendem Instagram Agora Está Indo Para 4 Milhões De Seguidores 4 Milhões Você É Um Sucesso Você Acabou Trabalhou E Fez Você É Prova De Que Trabalhar Vale A Pena Isso Sou Trabalhar Com Dignidade Você Mas Tem Trabalhar Porque Eu Vejo Assim Só Que Assim Pessoas Que Assim Mas Eu Tento Entender Eu Ajudar Porque Olha O Tanto De Gente Que Assim Mas Eu Ajudo Nessa Vida Que Eu Já Ajudei E Que Eu Ajudo Eu Tenho Certeza Que Quando Eu Falecer Eu Vou De Foguete Pro Céu Vum Com Suíte Porque É Porque É Impossível Mas Só Que Só Que Eu Vejo Que Tem Assim Pessoas Que Tu Dá O Barco Tu Dá A Rede E Tu Ainda Tem Que Pescar Pescar Peixe Para Pessoa Então Só Agora Que Eu Tô Tendo Mais Gente E Aí Entendeu Peraí Eu Te Ajudo Mas Tem Que Fazer A Tua Parada É Porque Minhas Pessoas Acham Que É Fácil Diz Olha Ai Meu Deus A Picha Tá Rica Tá 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 Sem Apartamento Bom Mas Eu Já Sofre Muito E Já Ralei Muito Não E Já Ralo Porque Tem Viagem É Agora Mesmo Eu Tenho Uma Trabalho Que Eu Faço Rio Rio Porto Alegre Porto Alegre São Paulo São Paulo Fortaleza Fortaleza Manaus Manaus Então Isso é Muito Cansativo É Claro É Exatamente E Você Sempre Chega Nos lugares Todo mundo Quer Fazer Selfie Você Fala Com As Pessoas Sempre Rio Pronto E Vem Bora Rio Feliz Aí Ele Sempre Vem Ah A gente Vai Ali A gente Tá Com Seis Seguranças Eu Não 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 Olha Precisa Só Um Aqui Mas Aí Eu Venho Pra Ele Falou Olha Amiguinho Tu Vai Como Meu amigo Aqui Entendeu Do lado Sem Se Empurrar Ninguém Sem Ser Terio Escroto Com Ninguém Porque Com O Povo Eu Eu Assim Me Entendo Então Eu Vem 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 Não Olha Tá Tá Borrado Calma A gente Faz Outra Sem Frescura Eu Sou Um Fresco Sem Frescura Entendeu Eu Entendi Eu Sempre gostei De você Sempre Achei Alegre Menino Boa Do Bem Não Eu Lembro Que Assim Meu Sonho Era ir Sem Censura Aí Eu Fui Eu Acho Que Lá Eu Fui Já Três Vezes Eu Menino Era Louco Pra ir No Censura Foi Foi Um Sucesso Na época Foi Sucesso E as suas roupas Você escolhe Pessoalmente É Sim Escolho Aqui Eu Ganhei Lá De Fortaleza Pense Num Lugar Que Acima De Mala Vazia A Mala Vem Cheia E Eu Cheio De Sacola Tanta Coisa É Roupa É Agora Lá Eles Me deram Uns Assim Produtos De Sex Shop Que Eu Não sei Nem Pra Que Serve Mas A menina Não Que É Isso Isso Eu Falei Ah Tá Bom Tem Até Uma caixa De Som Com Bilal Eu Falei Tá Bom Aí Eu Trouxe Aí Eu Já Dei Pra Quem Gosta Porque Eu Sou David Assim Esse É O David Alegre Feliz E Pronto Pra Trabalhador E Trabalhador Muito Bom Muito Obrigada Por Ter Vindo Adorei Gostou Meu Amor Adorei Meu Amor Descredita Entendeu A tarde Muito Bom Aqui Aqui É Roupa Pra Eu Sair Daqui E No Mercado Fazer Compris E Você Faz Essas Coisas Compris Tudo Eu Não Que Eu Sou Péssimo Pra Isso Eu Não Se Escolher Entender Uma Banana Eu É Assim Eu Sou Gay Que É Eu Sou Gay Sapatão Eu Sou Gay Macho Demais Eu Olha Aqui Eu Assim Detesto Me Maquiar Às Vez Eu Assim Invento De Ir De Ir Numa Festa Num Bloco Só E No Carnaval Você Com os Peitos De Anitta Ah Foi de Anitta Que Você Foi de Anitta Ela Que Me Sempre Estou Tudo Mas Eu Sempre Eu Me Arrependo Que O Coisa Chata É A Tal Da Lá Da Maquiagem Uma Hora E Meia Tu Fica E É E Passa Aí Vem Aqui É O Olho Só Que Me Ir Eu Entendeu Eu Não Sei Mas É Só Braseira Você Faz Faço Mas Mas Ela É Só Limpezinha E O Cabelo Também Você Cuida Eu Tenho Que Cuidar Porque Menina Aqui É Sofrido Aqui Haja Chapinha Haja Creme Porque Se Não Amor Ele É Um Cabelo Bandido Você Prende E Ele Solta Ele Revoltado É Ele O cabelo Revoltadíssimo Aí Aqui Só Que Coitado Lá Do Luciano De Cabalho Que Já cuida Dele Há anos Menino Aí Às vezes Eu vou Para Outro Outro lugar Aí Fazem Entendeu Escova Menina Fica Uma desgraça Porque Fica Tudo Espetado Mas Enfim Mas Luciano É bom Então Porque Você Tá Muito Bom Eu Fiz Ontem Só Para Vim Aqui Sabe Tá Vindo Tô Podendo Tá Você Então É o Seguinte Volte Sempre Se inscreve No canal Dá like Dá força Diz que adorou A gente A gente Por favor Dá like Dá like Like Comenta Comenta Depois Valeu Os comentários E você Faz o Seguinte Avisa Todo mundo Que você Conhece E aperta o sininho Para ser notificado Do próximo vídeo Ok Até a próxima Vai no Sininho Mesmo que tu Me ache Escroto Sem graça Mas comenta Porque o que vale É o like E o comentário Bem ou mal Comenta O sino Aperta o sino Faz alguma coisa E eu vejo Os comentários Com certeza Com certeza